O lançamento da campanha foi na sede da Associação Empresarial de Pato Branco. O trabalho tem como objetivo principal motivar as pessoas a não cancelar os momentos importantes de suas vidas, mas reagendá-los e, com isso, ajudar um segmento muito importante que gera empregos e renda no município, o setor de eventos. O vice-presidente da Associação Empresarial, Roberto Elias da Silva, explicou a pretensão da campanha. Nós temos relatos de empresas que chegaram a demitir 95% dos colaboradores e estão faturando simplesmente nada durante esse período e nós, muitas vezes, esquecemos que cada evento em nossa cidade envolve, muitas vezes, dezenas de empresas, seja floricultura, decoração, som, iluminação, enfim, uma série de empresas estão envolvidas nos eventos. E, como sabemos, com a pandemia, todos eles foram cancelados ou, pelo menos, adiados. Então, o que nós pedimos nesse momento é que não cancele o evento e, sim, adie, deixe para o momento em que a pandemia passar, mas não desista do seu evento, do seu sonho. Save the New Date é um conceito mais utilizado na cultura americana, mas está ganhando força no Brasil. E, agora, com a pandemia, a ideia é utilizar o conceito para ajudar o segmento de eventos, que foi um dos mais afetados pela crise, destaca a diretora do projeto Empreender da Associação Empresarial, Fernanda Hermann Tunes. O setor de eventos é um dos setores mais prejudicados hoje, né? E essa ideia veio através de um apelo mesmo de algumas pessoas do setor de eventos. Eles realmente estavam sem esperança. E o associativismo é isso, né? A gente ajudar ali, unir forças em prol de um objetivo. Você aguardou por muitos anos a realização deste momento. Comemorou na sua imaginação com os amigos e familiares. Você planejou cada detalhe. As flores da decoração, o ensaio fotográfico, o sabor do buffet, a valsa e a sua entrada triunfal. Não se abale. Não deixe o sonho morrer. Realize. O seu grande dia vai chegar. E a sua comemoração vai ser ainda maior. Faça acontecer. Marque ou remarque o seu evento. Save the new date. Vamos vencer essa fase e comemorar. ACEPB. Juntos com você.